Olá meus amigos, sejam bem-vindos no canal novamente, olha o que temos aqui hoje pessoal XTZ Crosser, essa é a Crosser 150, vai amarra, é a moto que eu comentei aí pessoal nos vídeos anteriores sobre uma das opções para mim, eu que estou querendo desfazer da XRE e a ideia é comprar uma moto nova, como a Lander ou a XRE nova são muito caras para mim não é interessante, então a opção seria essa aqui pessoal, essa moto é 150 cilindradas, tem 12,4 se eu não estou enganado, comentem aí o vendedor está longe aqui, mas acho que é 12,4 de potência e 1,3 de torque, alguma coisa assim tá, então assim, é uma moto bem legal para o trânsito urbano e aqui é uma opção pessoal, essa aqui já tem ABS na dianteira olha só, essa aqui é onde faz a leitura do ABS, esse ponto aqui é 4 tempos pessoal, motor 4 tempos, disco na traseira eu queria disco na roda traseira, eu acho legal esse detalhe aqui o que me chama a atenção dessa moto, eu acho bacana, essa subida do escapamento aqui eu acho legal, ela dá uma ideia de mais agressivo na moto a frente dela lembra bastante a arma mais velha lá, a XT660 660, ela carrega a sigla XT também, mas ela é a 150 então essa pessoal, é a minha opção, tá olha só, pneus mistos essa é a minha opção de moto aí o painel dela é bem parecido com o painel da 250, da Lander tá, o tanque também a carenagem ela bem envolve aqui, dá um acabamento bem legal não tem aquele degrauzão aqui, aquela diferença de nível gostei bastante dessa moto pessoal vou dar um rolê nela tá, vou fazer um teste nela aí também assim como eu fiz com a Phaser e vou postar aí, vocês vão ficar sabendo não é LED a lâmpada lá é lâmpada comum nem os piscas mas é uma moto que entrega bastante economia na cidade, inclusive relatos aí que eu venho pesquisando na internet o pessoal vem falando bem da autonomia dela ela chega a fazer tipo 40, vai dependendo da tocada ela chega a fazer até 40 na cidade então assim pro trânsito urbano pra mim, pra passar um certo período tá eu afirmo vocês eu vou pegar uma moto dessa mas eu também não vou ficar muito tempo com ela a ideia é trocar tá e o conforto dessa e o conforto dessas motos cross eu gostei demais é só se inscrevam no canal aí deixa aquele like tá vou dar um rolê na moto vou postar o vídeo aí também vou emendar junto com esse vídeo vai e vamos lá vamos embora dar um rolê nessa moto aqui olá pessoal sejam bem-vindos aí no canal novamente vamos fazer um test drive agora pessoal na Croster Croster 150 pessoal a o pessoal disponibilizou aqui ó veja só o painelzinho moderno eita balco quente ó pessoal a mesma coisa aqui da da Phaser tá ó trip A ah não trip só que tem ó o odômetro hora trip o dono não sei se ela mostra o consumo mas enfim vamos vamos dar um rolê com ela aqui e testar as impressões aqui de como ela é trip 490 acho que ele deve estar fazendo alguma média não vou zerar não vou mexer em nada isso aqui tá pessoal vamos lá macia macia como sempre né a Yamaha chama muita atenção por isso na minha opinião uma macia a Phaser antiga a a Phaser antiga e a e essa Phaser nova aí que eu acabei de fazer o teste elas são realmente macias e essa aqui não é diferente eita motinha gostosa galera olha só ela já é mais mais limitadinha né na questão de de desempenho ela é mais fraquinha mas eu eu pegando a moto dessa eu já tô eu já tô ciente já vou pegar um trechinho de urbano aqui que tem algumas valetas tem galera empolou hein cara legal é pra quem tá acostumado com uma 300 pega uma 150 realmente sente uma certa diferença mas é legal viu o banco da amostra tá muito quente vou passar direto aqui olha só pessoal vou trocar de moto mesmo já está decidido tá eu só preciso resolver que moto eu pego galera tô andando aqui nesse trânsito nesse trecho justamente pra gente sentir como que a moto é que macia muito macia a moto detalhe pessoal essa amostra aqui não é de test drive é a moto do vendedor acabei fazendo amizade com o Antônio ali e ele gentilmente gentilmente ofereceu a moto dele que é essa aqui a gente dá uma volta e passando essas valetas aqui vou sentir realmente a macia da moto galera a moto gostosa de andar viu eu acho que eu não vou eu não vou errar não tá que nem eu comentei em vídeos anteriores aí sobre pegar uma sobre comprar uma crosser sobre comprar uma crosser 150 que é essa moto aqui se ele não fazer ali sem estar engatado na vaiada tá bom meus amigos gostei viu vou pegar um trecho ali ó como ela é duas válvulas por cilindro ela tem até um torque legal viu vamos ver aqui quase parada ela vai da mesma forma as trocas muito macia da Yamaha muito boa de andar viu eu acho que eu não vou errar não eu só vou sentir falta de realmente potência em altas velocidades ela vai me deixar desejada nesse ponto aí é isso aí só que eu preciso que eu preciso me resolver olha só valenta macia isso aqui eu gostei isso aqui eu gosto de suspensão me apaixonei por esse tipo de moto por conta da suspensão é isso aí pessoal crosser 150 minha próxima moto o bros né tô nesse impasse aí eu não andei na bros 160 ainda a bros que eu andei foi acho que 125 qualquer aquela que eu andei faz tempo já pessoal vamos ver se tem uma venidinha ali mais longa que dá pra gente dá pra gente dar uma uma esticadinha pessoal ela tem o vamos ver olha só os piscas dela legal se de repente a moto deitar não tem aquele perigo de de quebrar bagaçar tudo o risco de cair existe o risco da moto deitar existe e se caso ela caia vocês não vão ter grandes prejuízos porque o pisca dela é ele é bem maleável é uma borracha ali na base dele é só uma moto muito gostosa de andar pelo menos no trânsito urbano vamos ver se ali na frente eu consigo dar uma esticadinha nela e ver como que é a pegada dela mas uma moto muito gostosa a posição de pilotar ela é muito legal confesso que gostei muito do desempenho da phaser não vai dar pra dar um rolezinho eu queria muito testar ela eu vou testar uma retinha ali pessoal tem uma retinha aqui eu quero ver o comportamento dela em altas nas altas ela urro um bocadinho de repente de repente pra mim que ando muito na rodovia em rodovia o desempenho vai ser alguma coisa que que vai me deixar na mas é uma moto legal sim confortável mas te pedi aqui de novo vou te folgar na amizade com o Antônio é pessoal ela é é eu tô acostumado com a 300 né tô acostumado com a 300 mas pra eu aguentar um período essa mochinha aqui acho que vai ser ideal pra mim é uma 150 mas ela é bem confortável tem uma posição de pilotar bem legal olha só tem um painel bonito as duas acendem tudo aqui na parte superior muito gostosa de andar muito gostosa pra mim realmente vai faltar um pouco de potência vai vai faltar um pouco de potência nas altas porque o meu circuito é rodovia então é óbvio que vai fazer uma faltinha sim senhor mas enfim do resto a moto é gostosa é bem bacana de andar eu gostaria muito pessoal de pegar uma moto e ligeiramente trocar e ir postando é só a vontade que eu tenho compro a moto ando com ela faço testes enfim vou e troco aí eu peço pra vocês se inscrevam no canal deixa aquele like pra fortalecer a gente aí pra vídeos mais vídeos iguais a esse a gente a gente postar aí e pessoal se inscrevam no canal aí se inscrevam no canal pra fortalecer vou procurar postar cada vez mais vídeos sobre esses aí pra vocês de test ride aprendi a falar em test ride pra mim era test drive igual o carro mas não é é test ride no caso das motos aí gostei bastante de repente eu vou eu vou sofrer um pouquinho com a potência em altas rotações mas pro trânsito urbano não tem melhor olha só uma 03 chegando aí chique demais pessoal se inscrevam no canal vou procurar cada vez mais postar vídeos desse tipo desse jeito e é isso aí até o próximo vídeo pessoal abraço